Peririm, rim, rim, rim dum, da ru! Chcescub V1 Unlimitated Melhor, permita Montei energia Teuzido voltem 한다 clears Cuidado a atirar dentro da água Ah, deixa eu voltar com o som do tiro, cara Nossa, é mesmo Reseta o mapa Meu Deus Já reseta o mapa aí Não, não reseta não, pode deixar assim, tô zoando Não, pode deixar, eu tava arrumando o som do jogo Esqueci de pôr O mapa anterior que gravamos Nós tivemos que tirar o som do jogo Agora, deliciosamente, você escutará O tiro Ó, spoiler Saiu o mapa, tá ligado Ah, para, mano Olha aí, Furnico, caralho, cara O de 3 já vai começar a subir a água Faz ponto, cara E ó, cuidado matando a água Pra não perder o PK Punch É, o PK Punch, PK Punch é important A primeira porta custa quanto? Dois mil Eu quero avisar, vou juntar pro Double Do Não, vai tomar teu cu Não, eu quero juntar Mateu Que bosta, cara Como é que você fala que tem zumbi aí, não avisa? É que eu acabei de jogar Cara E fecha estar Eu vim pra trás e morri, mano Pare dos próprios Então, você é muito bu, cara É que bode, cara Agora bugou o som da sirene Reseta o mapa, aí É esse negócio do Giovanni resetar, ó Acho que, velho É, é esse bagulho, velho Olha aí, eu posso fudendo tudo, velho Lógico que não, outra vez... A musiquinha da D.E.GiANTE Olha, que bonito, ó Dan, ta, ta, ta Eu preciso montar Caraca, Mateus montou todas ao mesmo tempo? É assim? Eu não sabia Eu sou foda, cara Não sabia? A máquinaRIGO voz Guarda as granadas Vou ó, na round 3, mais ou menos A gente vai ter como é que ele não... Vai sair que ele é açougue Round 3 deixa pausar a munição, as granadas Do 2 e 1 usa a facada Eu queria mudar o botão da faca, cara É mó estranho, faca no V Por que você não joga o controle, cara? Vocês estão no doi lerdo, velho Que isso? Martin Aliato iniciou o Black Ops 3 O que é? Pareceu pra mim também Na Steam aqui, Martin Aliato Acabou de iniciar o Black Ops 3 O que é isso, cara? Matheus, tem alguém roubando sua conta aí, Matheus O meu jogo ficou preto Ah, ele caiu Eu caí? Não sei, tá aqui ainda Veio o perk, mano Salva a gente primeiro O meu jogo minimizou, cara Pega o perk e não salva o Matheus Não, para aí, velho Abre o jogo de novo, cara Desminimiza essa merda aí Ah, revive, cara Meu Deus O que aconteceu, cara? Tá off ainda Você tá off ainda? Caramba Eu tô falando, cara Ele caiu do jogo Reseta aí Ah, para, mano Fala rapês Bom, voltamos agora com o Matheus vivo Opa Voltamos agora aí O Matheus, ele tinha Queimado o PC dele Ele comprou outro aqui Na OLX rapidão Ih, cara Chegou meu jogo de novo, cara Brincadeira, cara Brincadeira É um idiota, né, cara E ele sabe que eu fico quieto de raiva, cara Vou ter que catar o pescoço dele E esganar, cara Fazer ele ficar magro Só no pescoço Tanto que eu vou apertar o pescoço gordinho Caralho, bem lindo agora Tá Vamos ver se agora vai o setup Man Isso aí é boate, ó Olhando pra cima, ó Nem sabe o que tá fazendo Olhando pra cima Olha lá Outro, ó Esse aqui é o pro play, ó Nem olha pros caras Nem conversa Tomar zumbis Só rouba zumbis, quer dizer Ah, não Ah, cara Esse é o no ball da partida Não, pega cabum, não Pega cabum, não Cabum, cara Ih, esse é o no ball da partida Foi boa Pega agora cabum Aí Calma aí Deixa eu dar um negócio aqui no OBS Dá uma olhadinha aqui O Paul já podia abrir a porta, hein É Aí, voltei Cuidado com a água Não fica mais no meio Abre a porta Abre a porta Abre a porta Mata zumbi lá de cima Mata zumbi lá de cima Dois mil pontos Dois mil pontos Calma, calma Está kill Pega... Olha Devia que eu peguei Devia que eu peguei Devia que eu peguei de perk Ê 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 Não maga Dumbldu 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 Cê morreu na hora Vai, eu abri a primeira já Pode deixar que o ponto eu me... Eu me... Flopper Flopper aqui no primeiro perk, hein Eu vou pegar PDW aqui, rapaziada Peguei ele também Mata aqui, mata aqui, mata aqui Deixa que eu fico embaixo Eu estou com o Dumbldu Caramba, vocês estão me travando, velho Damos point Deixa que eu fico, deixa eu fico, deixa eu fico Deixa eu ficar com a pistola, deixa eu ficar com a pistola, cara Meu Deus, velho Eu estou com o Dumbldu Eu vou ter que ficar embaixo, cara Um de vocês... Abre o flopper Abre o flopper Que flopper, cara Que flopper, cara É, vamos... Você pode escutar eu Olha, eu vou ficar embaixo Vocês dois ficam um de vocês no meio e outro em cima Eu fiquei embaixo Na palma, na palma Na palma Atira, 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 atira Já Na palma Nossa Não Peguei a punch Peguei, peguei a punch Peguei na merrada, velho Toma na bundita Manito Faz... faz... faz puto com a pistolinha, cara Meu Deus Que quilo? Filho da mãe Filho da mãe Seu merda Espera, cara Você quer que chegar no final do mapa, então você joga certo, cara Na moral, velho Quer me ferrar, me beija, cara Que isso, cara? Ó Avisa que vazou aqui, cara Avisa que vazou Peguei um perk, peguei um perk Peguei ele, vai Peguei de cola Tá, vamos abrir, abre ele então, vai Legsamo Vamo Ó a pistolinha tem o barulho da... Ó a pistola tem o barulho da... Vamo pontos, pode abrir a porta, hein Eu vou Pula mais na direita, sempre Sempre pula mais na direita É o jug? Não, não, acho que é troll, hein Dá pra ver, é desenho de perk Pode pegar lá Seis mil, seis mil abre aí, né Abriu, seis mil Abre, pode abrir, pode abrir Seis mil Ai, tem um perk lá Vai lá, Giovanni Vai lá Oh, alguém Pega o do Maximo Jugger, peguei o Jugger Ah, não Não vou conseguir comprar mais perk Era o Jugger Era o Jugger Era o Jugger, eu não consigo mais comprar Fudeu Cê tá com quatro perks? Tô com quatro perks Tô com quatro perks Tem o Jugger, gente Vai chupando Olha o Double Tap Speed Double Tap Speed Double Tap Fudeu Speed Double Tap Speed Double Tap Eu vou subir Eu vou subir Só era Vai, sobe, Jovent Sobe, sobe logo Ahhhh Vai salvar um coi Eu vou subir Sobe, Jovent Sobe, Jovent Sobe Ah, cara Sobe sempre pela direita Na pontinha da direita Isso aqui, ô Olha atrás, olha atrás Olha atrás Olha atrás Eu tô olhando aqui Eu olho embaixo, cara Tô com o Double Do Pra pontuar, velho Ele atirando em cima Olha atrás Ué? O Zuby tava quase batendo nós dois, velho Vocês acabaram de comprar o Jugger, mano E eu não tô com o Jugger, não, velho Eu tô com o Jugger, não Eu vou subir mais Vou subir mais Oh, lagou ali Ah, vocês vieram o round, mano Essa aqui é a da Boldu Alguém quer? Ah, vocês tão me trollando, velho Não, vocês me trollou, trollou Eu não tenho como ela comprar perk Eu só tenho que esperar o drop mesmo Então, pera aqui pro Matheus pegar o da Boldu Vai Sobe aqui em cima, então, né? Não, mas sobe aqui Fica aqui comigo A gente vira o round Se tiver um spawn nas minhas costas Se eu morrer eu vou ficar muito bravo, cara Olha as costas, velho Só sobe as costas Ele, ele não entendeu ainda que eu tô sem Jugger Nasceu o Napalm aqui em cima Mata ele então aí em cima Mata ele em cima Não desce aqui embaixo, não Pega a Punch Pega a Punch Tira o round Tira o round, por favor Que isso? Não está em você, velho Matei o Napalm Ah, ele fala que não quero O zumbi nas minhas costas Mas ele deixou escapar Calma, eu pego o Pega Punch Espera, deixa eu ver se eu spawno E aí você pega O problema é que o Pega Punch tá no buraco ali, cara Giovanni, pega lá que pra mim não morrer Eu tô com muita coisa Pega Pode pegar Pode pegar Pega Vai Mateus, pega aí Pega aí Pega o que, cara? Pega o Double Do É quatro mil pontos Eu tô pobre, cara Tá, então pula Vocês, vai logo, pula Um por um Sempre pula pela direita Que a direita é mais fácil de encostar Oi Ah, moleque, subir porra Vamo Vamo Melhora a minha cara de concentrado Ah, não Ah, não Aonde? Lembrando que tem que atirar nos queijo, galera Atira, atira aí, velho Eu vou pôr, eu vou pôr Eu vou pôr Eu pego Tô sem jungle, caralho Eu pego, eu pego Boa, boa, Mateus Taca granada Bastante granada lá embaixo Quando der um espaço Assim, ó Um help Ó o Napalm lá Mete bala Mete bala Mete bala Mete bala com a pistolinha nele Deixa ele explodir, fora Explodiu, boa Abri a próxima porta Calma, eu vou Eu vou Não esquece que eu tenho a boa duta Eu posso abrir Foi 17 mil pontos Vai se fuder, olha isso, cara Vai Pronto, já tô aqui em cima, já Cuidado, Marcos Peguei mais um queijo Peguei mais um queijo Mano, que medo Abre de 8 mil agora A próxima é... já é o... Espera, salvar o zumbi Vê se tá um zumbi na cena lá embaixo Tá um zumbi, tá um zumbi Se é troll Ah, é troll Bosta Vai, vai, abre, abre Essa é troll também Speedcola Alguém quer speedcola? Não Não dá pra comprar Vai, vai, onde cada vez Eu só preciso do drop só Mais um queijo aqui Ah, eu comprei a porta, velho Que que é isso? Abre outra Cês perceberam que na direita sempre é safe? 6 mil, 6 mil, 6 mil rápido Vira round, vira round Vai, onde cada vez Vai Não, não, não sobe, não sobe, não sobe Não sobe, não sobe Pulo favor, não sobe Eles vem de cima É verdade, eles vem de cima Nós vai camperar Nós vai camperar Um de vocês Fica a coringa Eu olho pra baixo O outro fica marcando em cima Eu deixei o coringa, eu tô mais fudido Nossa, spawna bem aqui, velho Mateus, fica responsável pelo spawn daí então Peque a punch, peque a punch, peque a punch Não pega, não pega Calma, calma, calma Não pega Vai, vai, pega Não pega Campera aí, dá uma cobertura aqui Dá uma cobertura aqui, caramba Eu tô fugindo, olha, eu tenho arma Pega, pode pegar Peguei Pega Vem, peque a punch Não, eu tava contra a arma, cara Ah, você mudou Mateus, ajuda no spawn aí, ajuda no spawn aí Eu vou camperar mais embaixo Tá bom, tá bom Campera mais embaixo Eu cuido aqui Ah não, cara Peguei na outra arma, velho O corpo do zumbi tá caindo aqui embaixo Ô, o que que eu... Vira, virou NÃO Ele morreu Ele morreu Não Eu caí Isso foi Vai, pô Sabe isso Não dá, não dá Não é bom o zumbi Não é bom o zumbi Tem que salvar o zumbi Se não fosse o PHD, cara É do amor Ae, boa Pegaram o back a punch Back a punch É mesmo? Pegaram Eu vi Espaulou no meio Espaulou no meio Oba, palme Cai de novo Meu Deus Cai de novo Cai de novo De pau Cai de novo, cara Calma, calma Tô olhando em cima Relaxa Na palme bugou Na palme bugou Nossa Meu Deus Já era Já era Acabou Acabou Isso é kill Dá cobertura Eu vou salvar ele Dá cobertura Ele tá na escada Tem como É só vim Eu vou cobrir Vai, tô salvando Nossa, olha do jeito que ele tá Do jeito que ele tá Vai, bora, bora Tô sem perk Agora eu não posso abrir mais Deixa eu ir Deixa eu ir Não dá tempo, velho Dá, dá tempo Vai indo junto com ele Tinha que ter um Não dá mais Não, eu caí Cai lá embaixo Fodeu GG Sobe, sobe Ah, eu caí lá embaixo também Sobe, sobe 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 Por favor, sobe Eu tô sem jug Eu também Mateus, cobre Fecha a start Cobre o que? Eu tô fodido, cara Mateus, calma Embaixo eu olho Na palme Na palme Ah, cara, não fode na palme Meu Deus, velho Já era Vai, esquivar do cover Esquivar do cover, vai Vai, Mateus Vai, cover Vai, cover Vai, cover Vai, vai, vai Ele tá na escada, mano Vai, dá pra salvar Vai, dá pra salvar Morri Ah, não Já era, já era Salva, 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 salva AAAAAAAA SALVA NOOOOO Meu Deus, cara Na moral, mano Na moral, velho Não Pode dar? Não Caraca, mano Na moral Nossa Essa partida da foi intensa Intensa é pouco, cara Vocês são muito ruim, cara Você que é ruim, ô babaca Você morreu ali e fudou a partida inteira, ô bostão Tô tomando o cu, cara Eu caí, mano Que isso? Um jogo crachô Crachô meu também Caraca, mano Na moral Deixa o like nessa porra Que isso? Mais pra ver Ta-ta Ac gláula Eu sto dando Tchau 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 Fora